Olá pra todo mundo! E agora a gente vai falar da última sequência dos filmes Star Wars do episódio 4, 5, 6 Que foi quando tudo começou Foi quando toda a onda gerou essa massa de fãs e legiões de encrenqueiros com sabios de luz Daí começa com o Luke lá no meio da terra E o Luke lá tá lá entediado, só fazendo castelo de areia Até que encontra com o C3PO com o R2-D2 Os robôs que dão início a todo o começo da trama Daí nisso né, ele descobre o mensagem e decide lá Ah vou lá, só pra poder contar com o tio Wayne E também nisso né, também teve um filme paralelo dos anos 80 Que fez tanta fama quanto Star Wars também Só que só foi um episódio que é o... da salsicha Salsicha? Ah, salsicha? Ah, do poder da salsicha Ah, salsicha Que fez o Star Wars que tem o... O cachorro e tem o... O cara que fazia o cachorro e morria Tinha o carinha do Encolhia as Crianças? Os Passobobos Que era, cara Que era baixinho, com o cabeção? Isso, esse carinha mesmo Tinha a velocidade da luz ultra rápida que eles saiam voando na coisa Pega a velocidade da luz ultra velocidade da luz e ultra 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 velocidade da luz né Não lembro se é dessa forma, mas eles pegam lá uma hora Que eles vão tentar perseguir e todo mundo acaba sendo injetado para o fundo da nave né E a estrela da morte é a empregadona Que vai nos planetas sugar o ar e acabar com a vida de toda a humanidade Ou seja, os seres vivos né Com a empregadona E eles lá eles decidem salvar todo o universo entrando na empregadona para poder acabar explodindo a empregadona né Que é a estrela da morte no... no... no Espaço Boros E lá era o poder da Salsicha né Ele era um anel que eles pegavam, acendiam, sabe, e lutavam né E eles ficam lá para encontrar o headphone da Princesa Leia né Que o Darth Vader fica depois de um giradão na internet com quem não encontrava o headphone dele em uma hora Olha aqui, onde você escondeu meu headphone? Mas voltando a falar sobre o quarto episódio Além depois de ficarem várias vezes no deserto e caindo no lixo eles também... Ah tem a luta de estado de luz mais... sem graça que tem de todos os Fall Wars né Porque é o primeiro filme que ele estava fazendo né Ele não parou para pensar O George Lucas estava preocupado com tantas coisas assim Para elaborar no filme que ele não parou para pensar Poxa, a luta de sabre de luz Vamos praticar um pouco Estudar um pouco de luta de sabre Luta de esgrima né Ele não preocupou com isso Ele simplesmente falou para os atores Ah então, agora vocês lutam com a espada aí Na celebração do Cips né Um homem tinha acabado de ir para a lua também recentemente né E por isso que teve esse boom de fazer o Star Wars né Que o homem tinha ido a luta e pô Agora vamos falar sobre o Buzz Lightyear Vamos falar sobre o espaço né E as suas infinitas possibilidades Tem também o Han Solo fugindo com essa nave dele Quando eles são pegos lá pela gravidade da nave lá Quando eles são capturados né O Han Solo se enroscando com o Jabba né Que sempre quando ele se encontra ele está devendo alguma coisa É o maior caloteiro São Madruga do espaço né Que fica devendo para o Jabba que é o seu Barriga Que fica devendo para o Jabba que é o seu Barriga É O senhor já conhece o meu novo modelo de nave espacial Trata-se do modelo 444 E permita dizer-lhe que é uma autêntica obra de engenharia espacial Os seus compartimentos interiores permitem que os astronautas... Com licença José? Ah que Yoda O velhinho E.T. com o cara de asiático mais bonito dos 7 universos Também a Leia Com... Aqui é Opa! Quase caiu E o Han Solo né Han Solo é um dos personagens mais populares da saga né É um cara... Sinistro né Tanto que a Leia também com personalidade Aparece de leve o carinha... O... Papatini né Ou... Não... Ele também não aparece Não aparece Não Nem a sombrinha Ei... Você vai ser instruído Caramba Daí então... Tem a Solo Darth Vader né O Chewbacca O... Os bichinhos na areia É... É a introdução né No primeiro episódio E tem o... O Grand Moff Tarkin Que é o... O carinha que fez Fazia o Van Helsing É... Que criou esse contraste entre... O Cor de Drácula no começo ali... E o Van Helsing Ah... Os dois atores assim mais... Famosos de terror Tcharam